. 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 Vamos! Vamos pra praia! Mas vamos, né? Vamos pra praia! Não quero não, já está muito ensoralado! Ai, eu vou no mar! Oleizinho!!! Você me mataria nele? slam slam Eu vou é fazer isso, rica aqui! Ficar com o abdômen tricado pra combinar com o coração Aí filhão, vou imitar aquele passarinho Calor da... Tudo grudando, cheio de areia Mas o que você achou de vir hoje, filho? Uma bosta